Música Está no ar a campanha mais esperada do ano, é o Natal de Parceiros Guariba Acontece. Grandes marcas, os melhores produtos e os menores preços, para você prestigiar o comércio da nossa cidade e ter a chance de ganhar muitos prêmios. Para isso é muito fácil, basta comprar em uma das lojas participantes, preencher o cupom, colocar na urna e torcer. A campanha começa a valer em 1º de dezembro e no dia 22 os sorteios serão feitos ao vivo, diretamente das lojas participantes. E você pode ser o ganhador de um desses super prêmios. Ah, e não esqueça de preencher corretamente o seu cupom e colocá-los na loja que você comprou. Não fique de fora, participe da 2ª edição do Natal de Parceiros. Grandes marcas e Guariba Acontece, juntos, neste Natal. Grandes marcas e Guariba Acontece, juntos, neste Natal. Grandes marcas e Guariba Acontece, juntos, neste Natal. Amém.